Porque depois do Outubro Rosa, o mês de conscientização aí do câncer de mama, o Vermais vai te falar sobre o Novembro Azul, né? Que é um tema muito importante agora, um mês dedicado à saúde do homem. Olha, mais preciso o alerta aí para a questão do câncer de próstata. E olha só, para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o urologista, doutor Eduardo Júlio Seubach, que vai trazer todas as orientações para nós. Doutor, bem-vindo, tudo bem? Bem-vindo, obrigado, Evelícia, obrigado pelo convite, tudo ótimo. Antes de mais nada, agradecer o convite para a gente participar e conscientizar o público dessa importante campanha. Tão importante, né, doutor? Primeiramente, vamos falar o que causa o câncer de próstata, doutor? O câncer de próstata, na verdade, ele tem fatores tanto hereditários, né? Tá. Uma tendência individual, um aspecto familiar de herança, como ambientais. Se imagina que uma dieta é rica em gorduras saturadas, com um estilo de vida pouco saudável, com poucos exercícios, possam facilitar a incidência do câncer de próstata, mas, fundamentalmente, é uma doença com caráter hereditário e também que por isso deve ser feito o screening de maneira regular para não ser pego de surpresa. E tem como a gente prevenir, mesmo sendo hereditário? Tem. Bem, a prevenção se baseia no estilo saudável de vida, que vai prevenir não somente as doenças da próstata, mas as doenças cânceres em geral e mesmo as doenças cardiovasculares, que seriam uma atividade física regular, uma dieta equilibrada, com pouco teor de gordura saturada, rica em fibras. A gente sabe que a população que convive no Mediterrâneo tem uma menor incidência de câncer, entre eles o de próstata, onde se imagina que é basicamente virtude da dieta mais equilibrada. E homens jovens podem ter câncer de próstata, doutor? Podem. A incidência, na verdade, ela é proporcional ao avanço da idade. Agora, homens jovens com história familiar, principalmente de parentes em primeiro grau, são realmente um grupo de risco para ter uma incidência em menor idade. Já tem gente participando pelo WhatsApp da RIC TV Record, olha só. Doutor, quais os primeiros sintomas do câncer de próstata? Aliás, antes de aparecer, quando está aparecendo o sintoma, significa que já é grave ou não? Começou os sintomas ali, já pode ser o início mesmo da doença? Infelizmente, Evelisse, quando a próstata, o câncer de próstata inicia sintomas, habitualmente ele já é um estadio avançado. Ah, e olha aí. Aí a importância do homem sempre fazer os exames de rotina, daí a importância da campanha, para justamente pegar o câncer numa fase inicial. Então, a partir de que idade que a gente faz a questão da prevenção? O ideal é que seja a partir dos 50 anos, qualquer homem, e os homens que têm história familiar, ou que sejam da raça negra, que tem uma incidência maior de tumor, a partir dos 45 anos. E voltando para os sintomas, quais seriam esses sintomas que a gente tem que ficar atento? Nos sintomas de próstata, especificamente, o homem pode começar com uma certa dificuldade de expelir a urina, uma dificuldade no ato miccional, pode ocasionar dores pélvicas, à medida que esse tumor vai obstruindo o fluxo normal da micção. Se ele tiver emagrecimento, dores ósseas também, é um sinal de alerta para os casos mais avançados. Mas, volto a repetir, o ideal seria sempre que, antes que o homem tivesse qualquer indício de sintomas, já consultasse. Doutor, vamos mostrar ao pessoal de casa aonde que é a próstata. A gente tem uma imagem, que o senhor descreva para nós, explique direitinho, por favor. Então, essa imagem é bem ilustrativa do exame do TOC, né? Certo. É um exame importante no diagnóstico. A gente vê que a próstata, essa glândula, é semelhante a uma noz, que fica situada logo abaixo da bexiga, e ela é facilmente palpável através do TOC retal. Certo. E a próstata normal não pesa mais de 25 a 30 gramas. É um órgão pequeno, facilmente palpável, que tem por função natural, liquefazer o líquido seminal, do esperma, né? Certo. Essa é a função da próstata. Mas, infelizmente, tem que ficar de olho que ela pode ser sede desses problemas. E aí, então, significa que aí a próstata vai aumentando e aí vai a questão da bexiga, vai obstruindo ali a bexiga que o senhor comentou sobre a dificuldade em urinar? É bem observado. O que que acontece? Você perceba que o canal da urina, ela transpassa por dentro da próstata, né? Conforme o aumento da próstata, seja por uma questão natural ou pelo tumor, ele vai obstruir o canal, ela vai crescer externamente e internamente, onde ela obstrui o canal do xixi, causando dificuldade miccional e essa dificuldade para urinar. A questão do exame, doutor, os homens, eu não sei por qual motivo, mas há um preconceito muito grande em relação ao exame de toque. A gente sabe também que tem o exame de sangue. A diferença dos dois, quando pode ser um, quando pode ser o outro, tem que ser os dois. Explica pra gente também a questão dos exames. Então, o exame do sangue é o PSA, que é um exame específico, é um exame de laboratório coletado a partir do sangue, onde se identifica o valor específico do antígeno da próstata. Ele pode, ele geralmente está alterado no tumor de próstata em 75% dos homens. Se ele for feito isoladamente, sem o auxílio do toque retal, a gente deixa de diagnosticar até 20% dos homens que poderiam ser tratados, curados e que não o são em virtude de não terem sido feitos os toques. 20% é muito, doutor. Então, faz o primeiro de sangue e depois faz o exame de toque, porque 20% é um índice muito elevado. É bem considerável. É por isso que a gente insiste tanto na tecla de vencer o preconceito, fazer o exame. Agora, a questão da... Deixa eu pensar aqui, que eu tinha uma pergunta pra perguntar pro senhor, em relação à questão aí da idade avançada, dos exames e tal. Em quanto e quanto tempo a gente tem que repetir esse exame? O exame da próstata, ele via de regra é anual, exceto em casos assim, bem selecionados, onde os exames estão excelentes, a gente pode espaçar um pouquinho o período de screening, mas via de regra, o ideal é que seja feito anualmente. E a questão do tratamento, doutora? Como é que hoje em dia a gente tem isso? Vai depender de cada caso? Vai depender da evolução ou não da doença? Mas existe uma cirurgia também, né? Explica pra gente. Isso mesmo. O tratamento da próstata, felizmente, nos últimos anos, teve um avanço muito considerável, em virtude da próstata ser o tumor mais prevalente no homem, é o mais comum, que afringe os homens, é também o mais estudado a respeito. Sim. Nesse sentido, o tratamento curativo, ele é feito tanto pela cirurgia, que no passado era uma cirurgia um pouco mais complicada, com uma certa dificuldade do entendimento, da fisiologia, da anatomia da próstata, que hoje a gente teve um grande avanço em relação a isso. E também o tratamento curativo nas fases iniciais, além da cirurgia, também a gente pode lançar a mão da radioterapia com taxas semelhantes de cura. A questão da cirurgia, ela é muito delicada, doutora? A questão do pós-cirúrgico, depois, é complicado pro homem chegar no ponto da necessidade de fazer a cirurgia? Esse é um temor bem frequente, uma pergunta muito comum, Ivelisse. Realmente, os homens têm muito medo da cirurgia, que no passado foi realmente mais complicada, no início do tratamento do câncer de próstata. Essas cirurgias começaram lá na década de 90 a ser feitas, teve uma melhora técnica muito importante, e atualmente são cirurgias onde a pessoa pode muitas vezes ter alta no primeiro prós-operatório, ou no segundo, muitas vezes, uma internação rápida, com uma excelente recuperação, e com resultados não só oncológicos muito bons, ou seja, da cura do tumor, mas também funcionais, com preservação da continência urinária, com a preservação da própria função sexual, que é um grande temor masculino, com razão, e a cirurgia tem se proposto hoje com grande taxa de sucesso. Nossa, que bom, é bem importante saber disso também. Bom, se você não quer passar pela cirurgia, não quer passar por radioterapia, todos esses métodos de tratamento mais invasivo, é só fazer o exame com 50 anos ou antes, se já tiver na família pessoas que passaram por isso, que a gente não vai evoluir para essa forma, né, doutor? A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Certamente. Apesar disso, Ivelisse, ainda a gente sabe que 25% das vezes, dos casos que a gente recebe de câncer de próstata, vem em situações avançadas, onde já não é mais a cura, e conforme a gente conversou, é bem factível, possível, com excelentes taxas de recuperação. Então não tem que fugir, não tem que fugir. O homem vai ter que fazer uma hora ou outra, então prefere fazer o quê? Depois, quando já está avançado e tudo pode piorar, ou agora? Então vamos optar por agora, né, doutor Eduardo? É, não, e até um gancho que eu recebo, até alerto, em virtude da grande audiência que você tem com as mulheres também, né, em comparação ao exame da mama, a campanha grande que se faz, justamente, é muito importante, as mulheres de maneira geral costumam ser mais cuidadosas com a saúde da família do que o próprio homem. Ah, sim. Aí vem o papel fundamental da mulher. A mulher agenda a consulta e vai... Justamente, não raras vezes o homem vem trazido pela mulher, pela mão, e é bem comum, a mulher é a cuidadora do lar e costuma muitas vezes ser... Gostei disso. É, é verdade. Então as mulheres estão nos assistindo, marca a consulta para o marido e fala, amor, amanhã a gente tem um compromisso, e aí você vai para o médico, quando chegar lá ele vai saber qual é esse compromisso. Doutor Eduardo, obrigada por seus esclarecimentos extremamente importantes para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigada.